Fala jovenzinhos, tudo bem com vocês, bebês? Então, desculpem pelo atraso dessa aula, eu tive alguns problemas e eu tive que acabar regravando essa aula inteira de novo, então desculpem pelo atraso. Eu resolvi separar os ambientes, cada um por determinado vídeo, então esse é o vídeo de configuração do Windows. Então, vamos configurar a sua máquina, se você usa o Windows, bem-vindo ao curso, então vamos lá ver o que a gente consegue fazer para a gente ter um ambiente legal e produtivo para a gente fazer esse curso funcionar. Então, bora lá comigo. A gente está aqui, eu tenho um Windows aqui, Windows 10, eu pedi para a Microsoft uma licença e eles me concederam essa licença que tem aqui, é uma Enterprise válida por 90 dias, então acredito que mesmo se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou olhando para lá, para a câmera de lá, mas devia estar olhando aqui. Mesmo se vocês tiverem alguma dúvida, acredito que essa licença vai ser o suficiente para a gente poder configurar tudo junto. E se eventuais problemas acontecerem, eu posso testar nesse ambiente também. Então, legal. Eu separei aqui algumas coisas que a gente vai ter que instalar. Uma delas é o Python, porque é um curso de Python e a gente tem que... Deixa eu abaixar essa câmera aqui. Um curso de Python, então a gente tem que aprender a configurar o Python e instalar ele na nossa máquina. Outra coisa é o editor de texto. Aqui, nesse momento... Opa, um, dois, três, quatro... A gente vai usar o Atom, que é um editor aberto e ele é free, ou seja, ele é software livre, então você pode instalar, mas existem várias outras opções e se você, por uma aventura, quiser usar um outro editor, você pode ficar à vontade. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas nesse curso vamos usar o Atom, pelo menos na minha máquina, na sua máquina, pode ficar à vontade, instalar o editor que você quiser. O Python, a gente vai usar a versão 3.8.2. É uma versão legal, mas se você tiver qualquer versão 3.7+, ou maior que 3.7.0, você pode seguir esse curso porque nós não vamos usar nenhum recurso específico do 3.8, eu só quero instalar a versão mais atual para a gente poder... todo mundo tem um ambiente padronizado, mas você pode ter essa opção também. Bom, os navegadores... Eu sei que muita gente já tem os navegadores instalados na máquina, mas nós vamos usar o Firefox e o Google Chrome, Chrome, um, dois, três, quatro. Então, é basicamente essa configuração que a gente vai fazer hoje. A gente tem que instalar os Web Drivers, tanto para os dois Web Drivers, então um deles é o Gecko Driver, que é o Web Driver do Firefox e o outro é o Chrome Driver, que é o Web Driver do Google Chrome. Para quem não sabe, eu entendo que tem pessoas que estão aprendendo com a gente aqui, Selenium, então o Web Driver, ele é um servidorzinho web que fica na sua máquina, que faz com que o Selenium consiga conectar no seu browser. Então, a gente vai discutir isso mais para frente, mas é ideal que você saiba pelo menos o que você está instalando na sua máquina, não é verdade? Então, vamos lá. Então, para a gente configurar esse ambiente, existem várias maneiras por exemplo, você pode entrar lá no site do Python e baixar o python.org, aqui, python.org e clicar em download. Você pode entrar no site do Atom e fazer esse download em atom.io, pode entrar no site respectivo de cada navegador e baixar suas coisas, mas eu vou optar por usar o chocolate aí. Eu não sei se vocês conhecem e aí fica um critério aí, uma coisa a mais para vocês aprenderem, quem tiver curiosidade sobre isso. Eu vou abrir aqui o Edge, que é o único navegador que tem nessa máquina. Ela está totalmente crua, eu não tenho nada instalado, ainda abriu dicas do Edge. eu vou entrar aqui no chocolatey.org, vou tentar deixar a fonte maior aqui, para a gente conseguir, para todo mundo conseguir enxergar isso aqui. Vou fechar e aceitar os cliques. Aqui ele está explicando, é um Package Manager for Windows. O que que quer dizer esse Package Manager? É um gerenciador de pacotes, ou seja, é um lugar centralizado onde eu pego e posso baixar todas as minhas aplicações. Então, por exemplo, se eu quiser instalar o Atom, o Firefox, o Google Chrome, eu posso fazer isso via linha de comando e usando uma estrutura bem simples, e aí a gente vai ver como fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o chocolatey. Então, a gente clica aqui em Get Started, e aí vocês vão ver aqui que ele fala o que que você precisa saber para ter os requirements da sua máquina, o que que sua máquina precisa ter. Ela precisa ter Windows 7 ou mais, então a gente está usando Windows 10 porque é a versão mais atualizada, mas você pode instalar a versão que você quiser na sua máquina, tipo, a versão que você tiver, 7, 8, 8.1, 10, o chocolatey, se você for seguir o tutorial de instalação, ele vai funcionar. O PowerShell precisa estar pelo menos na versão 2, então se você estiver usando Windows 7 ou Windows 8.0, ou Windows que não é o .1, você precisa atualizar o seu PowerShell, mas aí de boa, se o sistema estiver atualizado, já está tudo certo. Então, legal, o que que a gente vai fazer? Aqui ele fala que para instalar individual, a gente não é uma organização, aqui a gente não é uma organização, a gente é um indivíduo, então a gente vem aqui e simplesmente copia esse comando que tem aqui, é uma policy que ele vai executar, então a gente vem, dá um Ctrl C ou clica aqui, dá copiar, e abre o nosso PowerShell. O interessante é que o PowerShell tem que estar em modo de administrador, senão esse comando não vai funcionar. Então, sim, queremos abrir o PowerShell. Eu vou tentar setar o PowerShell aqui em uma configuração de fonte OK. Viu que está tudo no sistema, está padrão mesmo. A fonte, acho que 48 já está legal para a gente conseguir enxergar. Será que eu não setei? Está 48. Será que eu tenho que abrir o PowerShell de novo agora? PowerShell. Aqui ele está com a fonte 48, vou colocar 70 para ver o que rola. Não, está editando. Acho que é nas propriedades. Entendi. 48. Legal. Então a gente está aqui e eu vou começar colando aquele comando que o pessoal do chocolate tinha deixado para a gente lá. Então, copia, cola e dá enter. Simples assim. Aí ele vai baixar o chocolate agora e vai instalar. Deu um erro, mas acho que está tudo bem. Acho que está tudo certo e vai funcionar. Instalem chocolate em um this machine. Legal. Parece que ele funcionou. Instalou chocolate aqui, então a gente digita choco e se der tudo certo já está funcionando. Se der tudo certo já está funcionando, é uma analogia muito boa, mas parece que ele está aqui. Choco. Ele fala que a gente tem algumas opções. Antes da gente entrar na página do Choco e tentar explorar, eu vou mostrar como é simples usar o comando de line do Choco. Então a gente pode falar, Choco, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele instale. Então Choco install. Ah, o que eu quero instalar com o Choco? O Firefox. Firefox. Aí ele vai pegar lá da biblioteca do Choco. Aqui ó. Installing the following packages. Ou seja, só o Firefox que a gente mandou ele instalar. Legal. Olha que massa. Agora se a gente voltar aqui no site do Choco, eu vou voltar na home dele e a gente vê aqui em find package. Nesse aqui, find package. A gente vai conseguir olhar os pacotes disponíveis. Ele vai dar uma coisa de termos de uso. Ok. E aqui, olha que massa. A gente pode vir aqui instalar o Adobe. De maneira simples. Choco install Adobe Reader. Flash. O Google Chrome que a gente vai instalar. O Mozilla Firefox. Olha que interessante. O Choco, ele facilita bastante a vida da gente que está mexendo com isso. Só que será que ele tem as coisas do Selenium que a gente precisa aqui? Selenium. Olha que massa. Install and configure Selenium on Windows. Olha que massa. E ele também tem todos os web drivers aqui. Massa. Era isso que a gente precisava para colocar nossa coisa no ar. Aqui ele vai falar install and configure Selenium Standalone Hub or Node Server. Porque lá na frente a gente tem uma aula sobre grids e a gente vai precisar instalar essa parte aqui. E também tem os web drivers para a gente, antes da aula de grids, conseguir fazer. Então ele já instala o GeckoDriver, o ChromeDriver e o Internet Explorer e o Edge como a gente está no Windows. Você também pode rodar nos navegadores que são próprios para Windows e não tem problema nenhum. Então pode instalar esse pacote mesmo que vai dar tudo certo. Aqui ó, ele pausou o shell porque eu esqueci de dar um enter. Acontece isso nas melhores famílias. Então vamos selecionar aqui tudo que a gente precisa instalar, só para a gente não esquecer. A gente pegou o Selenium, a gente pegou os web drivers, então vamos voltar lá no nosso arquivo. Então navegadores, web drivers, aqui faltou instalar o Selenium né, Selenium na nossa máquina. Legal. Aqui tem uma pergunta interessante que o Chocolate vai fazer para a gente aqui ó. Firefox versão 75, aprovado. E ele vai falar, Firefox Package Files Install Completed. Então ele instalou, só que ele está perguntando se a gente quer instalar, se a gente quer rodar o Chocolate Install, tal, tal, tal. Ele tem alguns scripts e se a gente não rodar os scripts ele vai falhar. Eu recomendo que vocês sempre lê A, mas é bom que vocês sempre leiam isso aqui. A é para ele rodar todos os scripts. Na próxima vez a gente vai rodar com o "-y", que é o que ele está falando aqui. Mas caso você esqueça do "-y", fica essa ideia da gente... em algum ponto eu teria que mostrar isso. Então agora ele vai rodar esses scripts e provavelmente já vai estar funcionando. Vamos ver. Beleza, terminou de baixar. Enquanto isso termina, vamos aqui selecionar o nome dos outros pacotes que a gente precisava. O Google Chrome, tem o Atom, também que a gente precisa instalar, que é o nosso editor de texto, que também está aqui. E a gente tem que instalar o Python. Eu estou abrindo tudo em abas aqui para a gente pegar todos os comandos e rodar de uma vez só. Olha, já instalou o Firefox. E agora ele está falando que também tem a opção de desinstalar, caso você precise. Se a gente vir aqui, Firefox. Olha, já estava ali. Firefox. Legal. Já temos um browser rodando aqui. Então, agora a gente precisa instalar todas as outras coisas que a gente tinha aqui, né? O Python. O Python ficou aqui. Ele já está na versão 3.8.2 aqui no Choco, né? Então, a gente pode vir aqui, instalar ou install. Aí ele fala "-y", para a gente não precisar ficar digitando aquilo toda vez. E a gente pode colocar tudo junto. O Atom, o Selenium. Vamos lembrar o nome dos pacotes todos. A gente foi abrindo aqui. Selenium. A gente tinha o selenium all drivers. Vamos colocar lá também. Você vê que eu não estou colocando vírgula, não estou colocando nada, né? É mais fácil digitar selenium all drivers. Eu estou separando tudo com espaço. Olha aqui. Não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. Selenium all drivers. A gente precisa instalar o Google Chrome, que provavelmente é Google Chrome o nome do pacote. Sim, tudo junto. Então, Google Chrome. Chrome. E a gente precisa instalar o Atom, que eu não coloquei ele aqui. Ah, já coloquei. Atom Selenium. Acho que eu não esqueci nenhum pacote. Vamos pegar essa lista aqui de instalação e conferir. Lembrando que o Firefox já foi. Então, eu tenho o Atom, o Python, o selenium e os navegadores. Ok. Acho que podemos dar enter aqui. Essa parte vai demorar um pouco. Então, eu vou cortar esse pedaço do vídeo e vou voltar quando toda a instalação estiver terminada. Porque ele vai baixar tudo e vai fazer todas essas coisinhas pequenininhas. Mas, acredito que já vai estar tudo certo e a gente já vai poder seguir para a configuraçãozinha quando isso terminar. Então, até daqui a pouco. Voltando aqui. Eu errei o comando na hora de digitar e esqueci um espaço que precisava ter aqui, né? no Google Chrome. Mas, deu tudo certo. Ele instalou todos os pacotes. Se você quiser ver, a gente pode vir aqui. Já estão todos no desktop. O Atom, o Google Chrome, o Firefox. E, para a gente testar o Python, a gente pode usar esse shell mesmo que a gente deixou aberto aqui. Ctrl L limpa o shell. Então, se vocês quiserem tentar aí para não ficar com o shell todo poluído também. A gente pode testar e ver se o Python está instalado aqui. Python, "-version", vai falar para a gente qual é a versão do Python que está instalado aqui. Ele não executou nada. Vamos tentar de novo. Vamos digitar só Python. Alguma coisa aconteceu. Acredito que esse shell, ele não vai conseguir executar o Python. E esse erro é interessante. Por quê? Vamos abrir o PowerShell de novo aqui agora. PowerShell. Eu vou usar sempre o PowerShell. Se vocês quiserem usar o CMD também, pode ficar à vontade. Eu costumo também abrir sempre como administrativo, mas isso é uma mania minha. Agora, vamos digitar Python aqui. Python "-version", e vamos ver o que vai acontecer quando ele terminar de carregar o shell. Python "-version", 3.8.2. O que acontece? Aqui, às vezes, quando a gente instala algumas coisas pelo choco e a gente quer chamar elas pela linha de comando, a gente precisa abrir uma nova seção do terminal. Esse é um erro bem comum e talvez isso aconteça com você. Então, por isso, eu preferi reproduzir aqui. Agora, já está tudo funcionando. Se a gente for abrir nosso editor, vamos criar nosso primeiro arquivo com Python para a gente ver como vai funcionar. Eu vou abrir aqui o Atom. Tempo. Tô na máquina virtual, às vezes é um pouco lento. Na máquina virtual, fazendo screencast, isso nem sempre é muito bom. Ah, beleza. Ele perguntou aqui se eu quero registrar o Atom. Eu vou falar que não, nunca. Ele tem uma guia de obrigado. A gente pode fechar, clicar nos xizinhos todos. Também não quero que ele mande... Aqui, eu cliquei aqui, né? Não quero que ele exiba mais a mensagem de boas-vindas. E aqui, ele vai perguntar, você deseja enviar sua telemetria? Você pode clicar que sim ou que não. Eu prefiro não enviar meus dados. Legal. Agora, a gente já pode dar um Ctrl N e criar nosso primeiro arquivo Python. Olha que legal. Se você nunca codou em Python, eu vou aumentar a fonte aqui. Para aumentar a fonte, se você quiser, na sua máquina, caso você tenha algum problema e queira ficar com a visão maior, é Ctrl Shift mais. E aí, a gente aperta Ctrl Shift mais, aumenta e a gente pode dar aqui, ó. Print. Vamos brincar aqui. Então... Olá. Opa. Olá. Curso de Selenium com Python. Ou Python com Selenium. Você escolhe o jeito que você quiser, o que achar melhor. Ctrl S, salva. E ele vai perguntar onde a gente quer salvar. Eu vou salvar na área de trabalho mesmo, por enquanto não tem problema. E vou falar que é um Oi.py. Y. Legal. Olha que massa. A gente já tem aqui nosso primeiro arquivo Python funcionando. Como é que a gente vai fazer para rodar esse arquivo? Eu tenho preferência por sempre usar o shell. Então, acostumem-se com isso. Eu acho que quem tem medo do shell não precisa ter. A gente vai indo e vai se divertir do mesmo jeito. O shell é uma ferramenta fenomenal e ele sempre vai facilitar para a gente nesses momentos. Então, não tenha medo do shell. Vamos vir aqui. A gente está aqui onde tem a nossa área de trabalho. Se a gente clicar com shift, a gente pode falar, olha, abrir janela do PowerShell aqui. E aí, a gente já está no diretório onde a gente queria estar. Se você estiver lá no meio das pastas, por exemplo, eu vou abrir aqui o gerenciador de arquivos e a gente estiver na pasta música. Se a gente quiser abrir o shell aqui dentro, a gente pode clicar com direito e com shift e falar, abrir janela do PowerShell aqui. Legal. A gente já está no desktop, então, barra users, barra eduardo, barra desktop. E para executar o nosso script, a gente simplesmente fala Python e o nome do nosso script. Como é que foi que a gente salvou o script? Com o nome de oi.py. O nome do arquivo é esse aqui, oi.py. Legal. A gente pode vir aqui e digitar Python, espaço, o nome do arquivo, oi.py. E aí, ele já printou para a gente o que a gente tinha deixado no terminal. Olha que massa. Olá, curso de Selenium com Python. Então, já está tudo funcionando. Se você não quiser ficar vindo no shell toda hora, tem um plugin muito massa aqui. É só essa coisa que a gente vai instalar no Atom para a gente conseguir seguir. A gente vem aqui e no Windows isso muda um pouquinho para abrir o Preferences. Aqui, ó. Settings. Control e vírgula. Legal. Control e vírgula. Aí a gente pode vir aqui em pacotes. Packages. Está aqui no menu. Pacotes. E a gente vai instalar um pacote. Tem um pacote que eu acho legal que chama Platformio. Então, Platformio, de entrada e saída, Platformio, traço IDE, traço terminal. Eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui para, caso alguém esteja com problema para ver, essas coisas eu não consigo aumentar no shell. Mas esse é o nome do pacote. Platformio, ide terminal, com tracinho. E a gente pode vir aqui e procurar. Só que aí a gente está aqui vendo nos pacotes que a gente já tem instalado. Não é nesse caso, nesse lugar. É no install packages. Então, a gente vem aqui e cola o Platformio IDE terminal. Aí a gente dá um install. A gente já consegue instalar o pacote aqui. Se você quiser fazer isso pelo terminal, você também pode fazer. É APM, que é Atom Package Manager, que é igual ao Choco. Install. E aí você cola o plataforma, o IDE terminal aqui dentro. Legal. Ele demora um pouquinho para instalar, mas daqui a pouco ele já vai estar instalado e vai ficar muito legal. Porque a gente vai poder abrir o terminal aqui dentro. Em vez de ter que ficar navegando para o lugar onde a gente... Ah, quero abrir aqui, aí eu vou lá, dou o clique. Não precisa. Está instalando. Eu vou voltar quando eu tiver terminado de instalar. Legal. Ele terminou aqui. E aí ficou... Aqui, ó. Disable. Você pode desabilitar caso você não queira. Se você não gostar, você pode desinstalar. E aqui tem as configurações. Por padrão, ele já vem com PowerShell, que é o que eu gosto de usar. Então a gente pode usar o PowerShell. Como é que ele funciona? Aqui, se a gente vier aqui, ele vai ter a tecla de atalho, que ele vai explicar como funciona. Desculpa, o texto está pequeno. Não tem muita coisa para fazer aqui. A ideia não diminui. Cadê o mapa das teclas de atalho? Aqui embaixo. Para abrir o novo terminal, a gente aperta Ctrl, Shift, T. Ou para abrir o Toggle, que é o que eu prefiro, a gente aperta Ctrl e aspas. É que o botãozinho que estiver embaixo do ESC, depende da configuração do seu teclado. Então se a gente apertar Ctrl e aspas, olha que legal, ele já subiu um Shell aqui. E a gente vai conseguir digitar nossos comandos. Ele abre o Shell na pasta onde a gente abriu o Atom. Ou seja, fica fácil de mexer. Em vez de ter que ficar indo lá, clica com o direito e faz tudo aquilo. Então, por exemplo, a gente já está aqui. A gente está editando o arquivo. A gente pode salvar com Ctrl S e simplesmente digitar aqui, Python Oi.py. E ele já digitou aqui. Olá, curso de Selenium com Python. A gente, vamos printar aqui de novo. Estou sendo executado, sendo executado dentro do editor. Só para a gente ver, mudar o texto, né? E aí, legal aqui, estou sendo executado dentro do editor. Muito massa. O Atom tem algumas outras coisas. Ctrl vírgula, para a gente entrar no menu de configuração. E a gente pode mudar o tema aqui, se você gostar de um tema branquinho. Eu, particularmente, não sou muito fã de temas brancos. Mas, fica aqui. Na hora de fazer as aulas, eu prefiro usar o tema branco. Embora, no meu dia a dia, eu goste de um tema que é roxinho. Então, tem alguns outros temas aqui. O One Dark, que fica meio escurão, assim. Então, vai muito da sua preferência. Aqui tem o solarizado, que fica meio verde, assim. É bem bacana. Então, se você preferir trocar a sua cor e trabalhar do seu jeito, pode ficar à vontade. A única coisa que eu queria mesmo mostrar para vocês é essa coisa do terminal sendo executado aqui dentro. Porque isso é uma mão na roda e vai facilitar muito a nossa vida no dia a dia. Então, o seu Windows está configurado. Olha que massa. Eu vou voltar aqui nessa outra câmera para falar com vocês. Que tem mais um caso aqui. Tem mais uma ferramenta que a gente vai usar, mas a gente vai usar só na penúltima semana do curso. Que é o Docker. O Docker tem algumas limitações no Windows e isso é um problema, às vezes. Se você não tiver um Windows Pro ou Enterprise, ele não vai deixar você instalar o Docker. Porque tem algumas restrições do Hyper-V e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Tem maneiras de instalar no Windows que não é Pro. Que é soluções tecnicamente avançadas, vulgo gambiarras. Dá para instalar com o Windows Linux Subsystem, que é o WSL. WLS. Windows Linux Subsystem. Windows Subsystem Linux. Já esqueci, já. Mas a gente pode instalar por lá. Então, vai depender muito da versão do Windows que você tem. Eu vou procurar algum tutorial e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. para instalar o Docker em algumas versões diferentes. Porque se eu fizer aqui, muito provavelmente não vai ser igual na sua máquina. Ah, eu pedi ajuda para alguns amigos também. Se eles pudessem gravar screencasts, cada um que tem uma versão diferente do Windows, a gente coloca depois no canal, mais para frente, quando a gente for precisar usar o Docker. Então, é isso. Muito obrigado. E fiquem ligados aqui no canal. Tem conteúdo aqui na descrição. Instala as coisas que você acha que precisa aí na sua máquina. Se achar que está tudo bem. Se você achar que não. Se divirta também. Aqui embaixo tem um link de um vídeo recomendado para você. E aqui no cantinho tem o link do Apoia.se. E se você quiser me seguir nas redes sociais, também está aqui em cima. Então, obrigado e até o próximo vídeo. E valeu!